Olá! Começa agora a nova edição do Aconteceu na JFSP, com os principais fatos da justiça no mês de outubro. No dia 19, o município de São João da Boa Vista inaugurou um novo prédio do Fórum Federal. A solenidade também celebrou a implantação do jefe adjunto civil e criminal. Estiveram presentes na cerimônia o presidente do TRF3, Fábio Prieto, e diversas autoridades da região. Na última semana do mês de outubro, o auditório do jefe na capital sediou uma série de palestras em comemoração ao Dia do Servidor Público. O evento abordou temas como sustentabilidade, gestão de finanças pessoais, qualidade de vida e cuidados com a saúde. Nossa, muito importante. Temas de alta relevância, de saúde, qualidade de vida, educação financeira. Tendo esses temas para a gente no nosso dia, é muito importante. A gente se sente valorizado de ter esses temas de poder participar e tomar consciência disso. É muito bacana. Eu acho que é importante vincular ao Dia do Servidor, mas eu acho que isso deve perpetuar em outras oportunidades, sempre que possível. Essas palestras são muito bem-vindas. O nível das pessoas, dos palestrantes, é algo realmente... Por falar em servidores, no mês de outubro, cinco técnicos e seis analistas judiciários, aprovados no último concurso, tomaram posse na Justiça Federal em São Paulo. Os novos servidores passaram por ambientação institucional na sede administrativa. Neste mês de novembro, o Núcleo de Comunicação Social está promovendo a campanha Meu Réveillon Inesquecível. Se você tem uma foto marcante em lugares especiais, celebrando a passagem de ano, encaminhe para o setor. Ela será publicada na próxima edição da Justiça em Revista e ficará disponível na internet. Também neste mês, acontece a 18ª Campanha de Natal das Casas André Luiz. Você pode presentear com sacolinhas de roupas e brinquedos pacientes com deficiência intelectual e crianças carentes. Para mais informações, acesse o banner na intranet e participe. Acesse outros vídeos produzidos pelo Núcleo de Comunicação Social, clicando no link da TV Corporativa também na intranet. Até o mês que vem com a próxima edição do Aconteceu na JFSP. Aconteceu na JFSP. E aí